E o Brasil é tricampeão da Copa das Confederações. A seleção chegou a perder por 2 a 0 dos Estados Unidos no primeiro tempo, mas não se deixou abater, lutou o tempo todo e conseguiu virar a partida para conquistar o título. Spector cruzou pela direita, Dempsey se antecipou a marcação e tocou de primeira, sem chance para o goleiro Júlio César. Estados Unidos 1, Brasil 0. Passe errado no ataque do Brasil e a bola sobrou para Donovan puxar o contra-ataque. Ele tabelou com o Davis e recebeu na entrada da área para fazer Estados Unidos 2 a 0. A reação brasileira começou no primeiro minuto do segundo tempo. Maicon lançou Luiz Fabiano, que dominou e girou para o gol, 2 a 1. André Santos cruzou na cabeça de Cacá. O goleiro Howard tirou a bola de dentro do gol para desespero dos brasileiros, mas o juiz não viu e mandou o jogo seguir. Cacá invadiu a área e cruzou para Robinho. A bola bateu no travessão e sobrou para Luiz Fabiano. Ele de novo, cabecear para o gol, 2 a 2. Elano cobrou o escanteio e Lúcio marcou de cabeça o gol da virada e do título brasileiro, 3 a 2. Após o fim da partida, diante de mais de 50 mil torcedores, os jogadores se uniram em um círculo e, ajoelhados, fizeram uma oração de agradecimento pelo tricampeonato da Copa das Confederações. O capitão Lúcio, um dos destaques do Brasil na competição, recebeu, em nome da seleção, o troféu Fair Play, que premia o time mais disciplinado. Luiz Fabiano, artilheiro, com 5 gols em 5 jogos, recebeu o troféu Chuteira de Ouro. Ele também levou o prêmio de segundo melhor jogador da Copa das Confederações. A estrela da competição, escolhido o melhor jogador, foi o brasileiro Cacá. E, finalmente, o momento mais esperado. O capitão Lúcio recebeu, das mãos do presidente da FIFA, Josef Blatter, o troféu da Copa das Confederações. E, mais cedo, a Espanha venceu a África do Sul na prorrogação por 3 a 2 e ficou com a terceira colocação da Copa das Confederações. E, como não poderia deixar de ser, a competição, uma prévia para a Copa do Mundo de 2010, terminou com festa em Joanesburgo. A cerimônia de encerramento foi realizada no estádio Ellis Park, em Joanesburgo, palco da final entre Brasil e Estados Unidos. Em um espetáculo emocionante, os sul-africanos mostraram a força de suas tradições. Com muitas luzes, dança e descontração, os anfitriões saudaram as seleções participantes ao som de tambores e agradeceram pela oportunidade de sediar uma competição mundial. No final da festa, os bailarinos formaram um grande mapa da África no centro do palco. Bolas de futebol gigantes rolaram pela arquibancada. Bolas de futebol gigantes rolaram pela arquibancada. Bolas de futebol gigantes rolaram pela arquibancada.